nós sabemos que nascemos para um propósito, falamos o ano 2020 inteiro sobre o propósito mas não adianta você estar com o seu propósito conhecido, mas não estar com o seu propósito experimentado, não se permitem mudar e ainda carregam as maldições para os seus filhos e ainda estabelecem maldições nas gerações, com medos, com coisas compradas ai a mamãe guardou quando tinha 15 anos, guardou o pano e está velho mas ela guardou para a filhinha, ai a maldição vai para a casa da filhinha e a filhinha não sabe porque não muda, não adianta estar lá, não adianta estar com o propósito não adianta ser filho de Deus e continuar com as suas pragas de estimação não adianta ser filho de Deus e continuar com as mesmas atitudes de estimação não adianta ser filho de Deus e já estamos com as placas não adianta ser filho de Deus e mesmo para a filhinha são com as quais são vocês amor e ia para tudo alguém fala e não Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ministério Evangelho de Poder Uma casa apostólica Movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética Exalte ao Senhor irmão, não olha pra mim não Aprenda, aprenda a se conectar com o ambiente da glória A igreja não é pra outra coisa Se não você se conectar com o ambiente da glória Os irmãos aí em casa também Amém! 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 Amém. 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 O sangue da injustiça seja limpo pelo sangue da justiça. Amém. 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 Para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, Senhor. Não entre nesse lugar, se não for dessa maneira. Não esteja neste lugar, se não for desta forma. Não esteja diante do altar do eterno, se não for desta forma. Vestimentas de glória e com a cavaná, com a intenção única de se conectar a adoração angelical. E aí seremos medidos. E aí nossa voz ecoará com força. Aí a mão poderosa, a destra poderosa do eterno manifestará na nossa frente. Do contrário, se vista de humildade, se vista de permissividade em obediência. limpe-se, limpe-se, vista-se, jejue, ore, se prepare para romper os céus. Não se rompe o céu com religião. Não se rompe o céu com fala humana. Humana, se rompe o céu com adoração. Não 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 se rompe o céu com adoração. Amém. 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 Amém.